Boa tarde, bem-vindo mais uma vez agora nesse início de trabalho para a Série C. Eu queria que você falasse como é que foi esse período em que ficou essa indecisão, o Marcio continua, o Marcio não continua, você estava em Santos, acho que acompanhava aqui através das notícias como estava aí a reformulação do departamento de futebol e em definição de você continuar ou não à frente do Botafogo. Como é que foi esse período para você difícil até a resolução para você permanecer à frente do comando técnico? Bem, boa tarde. Vamos colocar os pingos nos is. Eu tinha contrato com o Botafogo até o final do ano, então da minha parte não tinha nenhuma dúvida da continuação ou não. O Botafogo também tinha interesse que eu ficasse no comando. Então, às vezes eu não entendi o porquê de tantas perguntas em cima da nossa permanência ou da nossa continuação ou não. Aí começaram a falar que eu tinha tido propostas e que talvez eu não ficaria. E em nenhum momento eu citei times A, B ou C de séries. Eu só falei que realmente se eu falasse que não tinha tido nenhuma procura, eu estaria mentindo. Isso não quer dizer que eu tinha interesse em sair. Então, da maneira com que eu encarava as coisas, eu não via nenhuma dúvida quanto à continuação. Eu tinha vontade de continuar, o Botafogo também tinha, então não vi nenhum problema quanto a isso. Márcio, do elenco que você trabalhou aí no Campeonato Paulista, 11 atletas vencem o contrato agora em maio. Alguns no começo, alguns no final. Tem o Carlos Alberto, que você aproveitou ele bem aí no último jogo. Esses atletas aí, eu gostaria de saber se você poderia falar em nomes, quem fica, quem não fica no Botafogo. Se a Zé Gaúcha é um deles que vence o contrato também, Augusto Ramos. Olha, eu tive alguns contatos assim muito rápido com o Oswaldo Festucci, né? Que é o nosso diretor agora e vou conversar melhor com ele para a gente ver realmente qual a intenção, qual a ideia da diretoria. Porque às vezes você tem uma vontade em permanecer com alguns jogadores, mas isso foge da nossa alçada. Porque quando você fala em termos financeiros, você tem que entender o lado do clube também. Às vezes, estou dando um exemplo bem por cima das coisas. Às vezes, tem jogador que o custo-benefício para o clube acaba não interessando. Mesmo que ele possa interessar para o treinador dentro do seu pensamento para a sequência do campeonato. Então, nós vamos conversar bem. O Oswaldo é um diretor bem aberto quanto a isso. Eu também sou. Então, a gente vai conversar e ver realmente o que é melhor para o clube, para que a gente possa decidir o que vai ser feito. Bom, Márcio, ainda falando dessa... Boa tarde, né, primeiramente. Boa tarde. Ainda falando dessa pseudo-instabilidade, se você ficaria ou se você não ficaria. Algo que foi muito comentado na sua ausência aqui em Ribeirão Preto. Essa certeza de que você continuaria sua em relação ao clube. A certeza de que o clube também tinha interesse em você. O que levou você a perceber que tem que dar continuidade mesmo aqui no Botafogo, dentro desse projeto agora de Série C, onde você vai participar ativamente da montagem do elenco, onde talvez aquele desequilíbrio de setores que você chegou até a citar aqui no final do Paulistão possa ser corrigido. O que levou você a falar, eu vou continuar no Botafogo mesmo? Primeiro foram as pessoas que realmente estão no Botafogo, né. A gente teve uma conversa sobre isso. A gente entendeu a situação do clube num momento. E chegamos a um acordo. Até porque eu tinha contrato e você sabe como é que funcionam essas coisas. Se eu tivesse que deixar, eu tinha os meus direitos também. Mas eu acho que eu nunca fui taxativo quanto a isso. A gente sempre procurou conversar. Chegamos a um acordo. E a outra é que realmente o Botafogo é o clube que me revelou para o futebol, né. Saí do Santos com 19 anos, vim para o Botafogo. Foi o meu primeiro clube profissional. Então, um clube que a gente aprendeu a amar. E depois de 30 e poucos anos voltamos à casa. Sempre fui bem recebido aqui. Isso que me fez realmente continuar no Botafogo. Essa torcida maravilhosa que sempre nos prestigiou, nos deu força. E fez com que a gente continuasse aqui. E é isso. Marcio, você nesse período, foram aí acho que mais ou menos os 10 dias que você descansou depois do Campeonato Paulista. Você descansou ou ficou anotando ali alguns nomes que interessariam o Botafogo para esse disputo da Série C? Já conversou com o Pestuzzi? Já sentaram? Já trocaram ali as listas de reforço sua e da diretoria para ver quais jogadores que estão em negociação aí no mercado? Que estão livres para vir para o Botafogo, sejam da sua vontade, da vontade da diretoria, desse conjunto que vai trabalhar à frente do Pantera? Treinador não para nunca. A gente está sempre tentando se atualizar, olhando jogadores, pensando em formas de sistemas de jogo. Essas coisas todas que, por mais que você queira descansar ou desligar um pouco, você não consegue. Isso está no sangue. Então a gente vive isso constantemente e não foi diferente nessa folga que a gente teve aí. A gente procurou realmente estar procurando, olhando jogadores para que a gente possa, numa precisão, ter realmente um nome para encaixar dentro do sistema que a gente quer. Márcio, no meu modo de ver, a principal carência sua no Campeonato Paulista foi o meia campista, aquele meia habilidoso. O Botafogo tem o Elton Luiz, mas jogou pouco pelo Botafogo, mas quando jogou, jogou muito bem. O jogador está apto, daqui a um mês, voltar a jogar futebol. Queria saber se você conta com esse atleta, se busca um meia para essa posição. O Oswaldo Festuzzi elogiou no último jogo contra a equipe do Batatares, o meia Xuxa, que jogou pelo Mirassol. Queria saber se você conhece esse jogador também. Quanto ao Elton, da condição do jogador, eu realmente acompanhei já esse jogador, já estive jogando contra, então sei realmente da qualidade desse jogador. Agora, é o que eu falei anteriormente, eu vou conversar com a diretoria para ver se realmente o custo-benefício do jogador vai atender o Botafogo. Então, não adianta a gente ficar batendo em cima de uma coisa que às vezes possa não acontecer. Então, vamos conversar com a diretoria, ver qual é a ideia da diretoria também e aí nós traçarmos. Se for realmente esse custo-benefício for vantajoso para o Botafogo, ele vai ficar pela qualidade dele, né? Mesmo ele tendo aí, como você falou, um mês mais ou menos para voltar. Isso acredito eu, né? Porque às vezes você pensa uma coisa, mas vai para o campo e aí tem um retorno de novo e às vezes demora muito mais. Então, a gente tem que ver também o que vai ser melhor para o clube para a gente poder decidir. O Xuxa, não estou sabendo de nada. Eu acho que até pela qualidade do jogador, é um jogador que realmente, quando você vê jogando, desperta sempre algumas opiniões, né? Mas assim, em termos de conversa com o clube, por enquanto eu não estou sabendo de nada. Bom, Márcio, traçando um parâmetro da sua chegada no Botafogo, onde você tinha aí sete, oito jogos, dois grandes, a maioria dos jogos fora, era um desafio enorme, o Botafogo se encontrava na zona de rebaixamento e foi lutando e você foi nesse período ajustando a equipe até que teve o sucesso aí e chegou a conquistar o objetivo de manter o Botafogo no Paulistão. Agora começa uma outra etapa, Série C de Campeonato Brasileiro, onde você é o atual campeão da competição, sabe do nível de dificuldade dessa competição e tem a oportunidade de participar da montagem do elenco. Você acha que agora o desafio é maior ou menor do que aquele do Paulistão? Olha, acredito que seja igual, né? Porque talvez você tenha algumas condições que você não teve anteriormente, né? Poder tentar trazer algum jogador que você goste e aí quando eu cheguei você tinha que trabalhar com jogadores que realmente estavam, não dava para mudar mais nada. Mas o grau de dificuldade, eu acho que é igual, porque da mesma maneira que eu vim aqui, eram oito jogos só, isso com dois times grandes ainda, e a gente não podia perder para nenhum time, se a gente perdesse os dois jogos com um time grande, não poderíamos perder para nenhum outro jogo, senão o Botafogo não permaneceria na divisão, na primeira divisão. E foi isso que ocorreu, nós não perdemos nenhum jogo, né? Tirando os dois grandes e mesmo assim no jogo contra o São Paulo mostramos uma condição muito boa, que poderíamos ter saído com um resultado melhor, tirando o Corinthians, que realmente nós não merecíamos um outro placar. Eu acho que a equipe rendeu tudo o que a gente esperava e agora é esperar que no campeonato da Série C, a gente possa ter opções para que a gente leve bem esse campeonato, porque é um campeonato difícil, viagens, você perde muitos jogadores, então você tem que ter um plantel à altura para que você possa realmente colher os frutos lá na frente. Marcio, só para fechar aqui da minha parte última, em relação a esse momento que o Botafogo vive, o presidente já falou que é uma competição que não tem muitos atrativos financeiros, a CBF não ajuda com uma cota, como é o Campeonato Paulista, a Federação, né? E também foi falado, quando você saiu, sobre uma readequação contratual sua. Eu queria saber se houve mesmo, não de valores, porque não interessa, mas se houve essa readequação no seu contrato. E o Derli, que foi o primeiro reforço, o que você já conhece desse jogador? Foi feito assim, foi feita uma readequação, né? Até pelo momento que o clube passa, como você mesmo falou, o clube hoje não tem uma renda como tinha no Campeonato Paulista, né? Então foi feito e isso prova mais uma vez a vontade minha de permanecer no clube, onde eu tenho um carinho muito grande. Então, diferentemente de alguns comentários que a gente viu, né? Que a gente estava fazendo leilão ou que estava aproveitando a oportunidade, eu nunca fui oportunista, sinceridade, nunca fui. E sempre tratei o Botafogo como um clube realmente muito querido, né? E é, dentro do meu coração, um clube que eu nunca vou esquecer, por tudo que eu já passei aqui. E como eu falei, é o clube que eu iniciei. Então, eu fiz o possível para permanecer. Marcio, o Derli. Quanto ao Derli, é um jogador que eu não conhecia, mas busquei informações, por isso mais uma vez falo, eu sou um treinador que sou partidário de que não só uma cabeça tem que mandar ou que tem que contratar, no caso, mas é lógico que eu tenho que ser ouvido, porque a partir do momento que isso não ocorrer, aí não tem mais sentido o treinador permanecer, né? Então, isso ocorreu, fui ouvido, procurei informações e as informações que eu tive desse jogador foram em sementes. Marcio, menos de um mês aí para a estreia contra o Mugimirim, temos aí no grupo do Botafogo Juventude, que vai disputar a final do Campeonato Gaúcho, muitas equipes paulistas, mas tem o Guarani aí que vem crescendo aos poucos, buscando acesso, mas não vem conseguindo. Eu queria que você falasse um pouquinho desse grupo do Botafogo, quatro equipes se classificam, e sobre esse prazo aí de menos de um mês, se já está bom para você preparar a equipe. É, o grupo, um grupo difícil, como toda a Série C, né? Isso não tem para onde correr, se você for para o outro lado lá também, é difícil. O que muda são as arenas, do outro lado tem muito mais arenas do que desse lado, mas o grau de dificuldade é o mesmo. E o que eu vejo é que nós precisamos realmente correr, correr em setores que realmente nós tivemos dificuldades, que no meu modo de ver o ataque nosso precisa de mais opções. Nós temos muito poucas opções, e a gente precisa correr nesse sentido, para que a gente possa realmente trazer jogadores que nos dê essas opções. É um campeonato difícil, onde você precisa ter realmente jogadores que fazem gol, os jogadores que busquem sempre o ataque. Essa é a forma que eu gosto de jogar. Márcio, você também terá aí agora a oportunidade, né? De também ver aí os jovens da casa, né? Jogadores que estão vinculados ao clube, o Botafogo já antecipou aí oficialmente que não pretende mais disputar a Copa Paulista. Isso com certeza vai sobrar um número maior de atletas sub-20, atletas da base, até para você poder analisar. Você vê isso também como positivo? Tem uma possibilidade de inscrição do número maior de jogadores, para você poder também ir dentro da competição, numa eventual necessidade, ou exatamente pelo talento individual do atleta, dar oportunidade para jovens talentos também? Com certeza. Eu acho que isso é uma marca dos meus trabalhos, sempre buscar jovens talentos. Eu gosto muito de trabalhar com jovens, mas o que foi me passado, realmente, já estão aqui, que é o Pedro, Mancini, Carlos, esses são os jogadores que nós tivemos, quando nós chegamos aqui, nós perguntamos, jovens jogadores, mais o João, o goleiro, são os jogadores que me passaram, que no momento teriam condições de a gente aproveitar no profissional. Claro que a gente vai procurar olhar se tem mais algum jogador que possa nos atender, mas a princípio foram esses jogadores, e eles já fazem parte do profissional hoje.